É, agora é 10h44 da manhã, tô aqui na BR-285, no Rio Grande do Sul, partando um pouquinho pra chegar em um carazinho, e essa merda desse Lula, só porque foi pro segundo turno, e sem terra já tão invadindo tudo, quebrando tudo, bloquearam a pista, a riqueza do país tá aí ó, tá vendo ó, pra quem acha que aquele ladrão vai trazer sucesso pro país, olha o que ele tá fazendo aí ó, olha aí ó, as cargas tudo parada na beira da estrada aí ó, tá vendo aí ó, ó, vê se esse aí é o país que cês quer viu, ao invés de carpir um mato aí ó, roçar a beira da estrada, não, eles ficam bloqueando estrada, porque querem invadir o que é dos outros, tomar o que é dos outros, os trabalhadores, tudo aí ó, hoje é domingo ó, domingo, 10h40 da manhã, eu doido de fome pra comprar um marmito ali que tô desde ontem sem comer, rodando a noite toda, e aí eles param o país, bando de selo da mãe